Vamos falar aqui sobre Monster Hunter World Iceborne, uma grande expansão que chegou aí pro jogo da Capcom, já tá disponível nos consoles pra Play 4 e Xbox One, no comecinho do ano que vem chega também pros computadores, tô aqui com a Jéssica Pinheiro que jogou bastante de Iceborne, que é muita coisa, é muita coisa, é uma expansão gigante, é praticamente um jogo novo, praticamente. Eu acho que ele pega o tempo de jogo normal, que é o World, e ele meio que dobra. Gente! É muita coisa. Vamos começar então com a pergunta que tem que ter em todo julgamento. Vale a pena? Vale a pena se você é um veterano de Monster Hunter? Não, vale a pena, vem bem elaborado. Porque, é, se você, tipo, se você jogou o World, gostou do que você viu no World, vai pra Iceborne sem medo. Se você, sei lá, jogou algum Monster Hunter, tipo eu, eu tinha tido minha experiência com, primeira vez com Monster Hunter, lá no PSP, que eu joguei o 3. E faz muitos anos. E aí eu voltei pro World agora, fui pro Iceborne, ok. Então se você teve essa experiência há muito tempo também com a franquia, quer dar uma chance pro Iceborne, porque você tá gostando muito do que você tá vendo nos trailers e tal, dá essa chance, mas se você for pro Iceborne, você tem que primeiro passar pelo World. Ah, entendi, você não pode começar direto no Iceborne, tipo, ó, nunca joguei Monster Hunter, mas eu gostei que o Iceborne é no gelo, não sei o que lá, posso começar direto nele? Tem que terminar o World. Tá, que é grande, né? É grande, é grande. Assim, dá pra ruxar ele, mas ele exige um tempinho aí. Ah, mas é, direto ao ponto, é pra veteranos de Monster Hunter. Entendi. Vamos falar um pouco então do conteúdo em si, né? Você comentou aí que o Iceborne traz bastante coisa, a gente já viu que ele traz cenários novos, monstros novos, um novo clima, que não sei se chega a afetar. Faz diferença ser no gelo e na neve agora? Faz bastante, porque você tem que tomar o dobro de cuidado com a saúde dos caçadores ali. Ah, verdade. Porque como é tudo no gelo, você tem que ter o dobro de atenção com a estâmina, com a HP também, às vezes, dependendo de quem você tá enfrentando ali. Mas é assim, você tem que comer, sempre antes de uma caçada, coma, importante. Boa. Mas nessas missões de gelo, você tem que tomar as bebidas quentes lá. E isso vai ajudar o seu boneco a reter um pouco, um pouco menos, vai ajudar a manter um pouco mais a estâmina do boneco. Então você correndo ali, batendo, etc., não vai gastar tanta estâmina. Agora, se você não tomar a bebida quente, vai o dobro, por exemplo. Então é importante ter esses cuidados. Tem uma manta também que você usa quando você tá andando numa neve muito alta. Você pode colocar uma manta ali que ele vai ajudar na sua movimentação, na estâmina também. Então tem todos esses itens que fazem a diferença pra você conseguir avançar no jogo pela neve. Mas uma coisa que é importante falar, eu acho que ele não é o tempo inter, 100% do tempo na neve. Ali, inicial ali, que você começa, ele pega muito gancho de onde terminou o World, né? Que tem ali uma espécie nova de dragão ancião, que você descobre ali e tal. E ele pega esse gancho e você descobre a fronteira glacial. O começo do Ciborna é isso, você descobrindo a fronteira glacial. E aí você vai entrando nisso, dessa história dos dragões anciões. É muito legal como se desenrola. Eu não posso dar spoilers, mas a história tá muito legal. Me pegou de surpresa em vários momentos. Gostei bastante. E todos os monstros ali, acho que estão... Os monstros que eles são os verdadeiros protagonistas do jogo, sabe? Eles chamam muita atenção. E a história tá muito entrelaçada com eles ali. Principalmente os dragões anciões. Que legal. Então não é só uma expansão no sentido de ter mais do mesmo. Mas ele traz muitas coisas novas, né? Novas mecânicas, novos desafios, né? No sentido de desafios inéditos. Coisas que não tinham, né? Sim. Na versão original. É. E dá pra jogar sozinho de boa? Dá. Dá pra jogar solo. Dá pra jogar multiplayer. Mas uma coisa que eles não arrumaram, que eu deixo aqui essa reclamação. É que você ainda... Por exemplo, se você e eu vamos entrar no multiplayer, na missão que a gente tá, você tem que primeiro ver a cutscene lá. Então, do cenário ou do monstro e tal. Aí que você vai começar comigo. Então você tem que entrar lá... Tem um pedágio? Parece, né? Você tem que entrar lá no mapa, fazer a cutscene, ver a cutscene do monstro e tal. Aí sim você pode ir pra caçada desse monstro comigo. Entendi. Isso já tinha no Word, só que eles mantiveram o Niceborn. Eu achei que eles iam arrumar isso, não arrumaram. Que curioso. É. Então, no multiplayer tem disso. Você tem que estar exatamente na mesma página que os outros jogadores. Senão vocês não conseguem ir pra caçada. Mas tá muito interessante ainda assim. O solo... Se você for sozinho, dá pra pedir o SOS ainda com seus amigos lá. Mas é muito difícil. Justamente por ele ser pra veteranos e principalmente pra quem terminou o Word, ele tá muito mais difícil. O chefe final eu fiquei muitas horas nele. Olha só. Então ele tá bem trabalhoso nesse aspecto, mas acho que compensa bastante também. Você falou aí da campanha, que ela é bem extensa. Quanto tempo mais ou menos você levou pra fazer só a história do Iceborne? A história do Iceborne leva mais ou menos uns 40 horas. Rapaz! É. Que é mais ou menos a duração do Monster Hunter World normal, né? Dá pra fazer... Assim, eu tô vendo... Levando em conta a minha experiência. Sim, sim. Às vezes eu ia na sidequests. Talvez um pouco menos até, não sei, uns 30 horas, talvez. Se você ruxar a sua campanha principal, né? Se eu for muito rápido, dá umas 30. Tá. Então, tá. E o jogo tá todo legendado em português, né? Exemplo do game original, a expansão também tá legendada. Sim. Ele tem as opções de... Se você quiser, sei lá, jogar muito imerso no mundo de Monster Hunter, dá pra você colocar o idioma do mundo de Monster Hunter mesmo. Ah, é? Que é o idioma original dele. Que legal. Ou dá pra colocar em japonês, né? E tem a opção em inglês também, da dublagem. Tem essas três. E a legenda tá em português. Queria, antes da gente fechar, perguntar também sobre os equipamentos, né? Que o Monster Hunter, tradicionalmente, tem, assim, uma lista muito grande de armas diferentes. Umas armas meio diferentonas. Uhum. O Iceborne introduz algum novo equipamento também pro arsenal dos caçadores? Ele pega tudo que você já tem, mas ele coloca novos slots pra você evoluir essas armas. Ah. E todas as armas têm ataques novos. Entendi. Então dá pra combar de forma diferente agora. Que legal. É, bem legal. Acho que o equipamento que mais faz diferença no Iceborne é a Clutch Call. É um equipamento que você usa pra subir nos monstros. Uhum. E agora no Iceborne dá pra você subir em todos. Então era só alguns, né? Então agora dá pra subir em todos. Então você agarra ele, sobe nele, faz uns combos lá em cima, joga ele contra a parede pra ele cair. Dá pra fazer muita coisa legal. Acho que esse é o equipamento que mais faz diferença agora no Iceborne. Que legal. Então, pra quem curtiu muito o Monster Hunter World ano passado, pode ir sem medo no Iceborne, porque é praticamente uma continuação. É um Monster Hunter World 1,5. Posso gerar uma polêmica? É. Eu acho que vai ter mais uma expansão. Ah, é? Tá. Não vamos falar mais, senão pode acabar sendo spoiler. E a notícia boa é que quem não teve a oportunidade de jogar ainda o Monster Hunter World original, tá sendo disponibilizado, colocado à venda aqui no Brasil também, uma versão que traz o jogo base com a expansão, né? Sim, que é o Monster Hunter World Master, eu acho que é esse o nome. Enfim, vem o jogo base e a expansão Iceborne, tudo legendado em português, dá pra você curtir tranquilo no Play 4 e no Xbox One. No ano que vem, no comecinho de 2020, a expansão chega também pro computador. Esse aqui, então, é o nosso julgamento de Monster Hunter World Iceborne. Diz aqui nos comentários o que você espera aí dessa expansão, o que você tá achando dela, se você já tá jogando. Diz aqui nos comentários que a gente quer saber. O que você acabou de ver é só um pedacinho da programação ao vivo do The Enemy, lá no nosso canal da Twitch. Pra muito mais debates, gameplays e entrevistas, é só acompanhar de segunda a sexta, sempre no período da tarde, e seguir a gente também nas redes sociais. Tchau, tchau.